Agora os números da economia. O brasileiro com dinheiro para reserva ainda tem o hábito e mais confiança na caderneta de poupança. O Samy Dana traz agora e conta o que é preciso ficar atento também para outras aplicações que podem ser, claro, mais rezentáveis. Acompanhe. E a News Jovem Pan, com Samy Dana. O Brasil tem duzentos e quarenta e cinco milhões e meio de clientes na poupança, somando novecentos e sessenta e seis bilhões de reais. Desses, vinte e seis mil quinhentos e quarenta e quatro tem mais de um milhão de reais investido, totalizando cinquenta e oito bilhões de reais. Embora segura, a poupança tem baixa rentabilidade, podendo resultar em perdas reais durante alta inflação. Alternativas, como o Tesouro Direto e CDBs, oferecem maior rentabilidade e segurança. Em dois mil e vinte e três, a poupança rendeu três vírgula quarenta e três por cento ao ano, enquanto o Tesouro IPCA+, dois mil e vinte e nove, rendeu seis vírgula quarenta e três por cento. Diversificar investimentos é essencial para proteger o patrimônio contra a inflação. Texto, imagem e voz, gerados por inteligência artificial. Acesse samp.ai, a melhor IA para conteúdo.